O Pirata O Pirata O Pirata O Pirata O Pirata O Pirata Então muito bom dia para todos Eu vos saúdo em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz De Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo Que nasceu hoje para nós E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Olá mais uma vez Sejam todos bem-vindos A todos vós que estáis aqui No nosso ladro da Igreja de São Miguel Também para aqueles que nos acompanham E que hoje Por virtude de não ter comigo As imagens de retorno Não sei como é que estou a chegar E quem lá está Peço ao Zé Júlio Que tome atenção E depois me diga alguma coisa Se assim o justificar Vamos dizer eu Neste dia E peço desculpa Por este quarto de hora de atraso Apesar de todo o esforço Que fiz E acreditem que fiz mesmo Para nós chegar aqui Muito atrasado Mas é muito complicado Com todas estas coisas Se nós queremos valorizar Como hoje Através deste par Deste casalzinho Do São José E de Santa Maria Que também Hoje nos vão mostrar Assim de uma maneira Mais visível Um pouquinho Disto que aconteceu Há dois mil e tal anos E que nós hoje lembramos E para que a nossa celebração Seja celebrada dignamente Mais uma vez Reconheçamos que somos pecadores Peçamos perdão Conversemos pecadores Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que eu peguei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos Que rugueis Por mim a Deus A feliz A feliz Sao A feliz A feliz A feliz Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Nós vos ouvamos, nós vos bendicimos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho Onigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que dirais o pecado do mundo, dê-me piedade de nós. Vós que dirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que dirais o pecado do mundo, dê-me piedade de nós. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz na terra. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, paz na terra e nos céus, glória, paz na terra. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz na terra. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, paz na terra. Ainda mais admirável, o Bruno Bastas, fazei que possamos participar na vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Eu que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião, o teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Canta ao Senhor um cantico novo Pelas maravilhas que Ele operou A sua mãe e o seu santo benção lhe derão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a conhecer a salvação Revelou aos olhos das nações a sua justiça Recordou-se da sua bondade e fidelidade Em favor da terra Em favor da casa de Israel Todos os confins da terra Virão a salvação do nosso Deus. E eu a salvação do nosso Deus. Os confins da terra poderão ver A salvação do nosso Deus. Aclamei o Senhor Aclamei o Senhor terra inteira Exultei de alegria e cantei Todos os confins da terra Virão a salvação do nosso Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus Muitas vezes e de muitos modos Falou de Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas Nestes dias que são os últimos Falou-nos por seu Filho A quem fez herdeiro de todas as coisas E pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória E imagem da sua substância Tudo sustenta com a sua palavra poderosa Depois de ter realizado a purificação dos pecados Sentou-se à direita da majestade No alto dos céus E ficou tanto acima dos anjos Quanto mais sublime que o deles É o nome que recebeu a herança A qual dos anjos Com efeito Disse Deus alguma vez Tu és meu Filho Eu hoje te direi E ainda Eu serei para ele um pai E ele será para mim um filho E de novo Quando introduziu no mundo o seu primogénito Disse Adorem-no todos os anjos de Deus Palavras do Senhor Graças a Deus Alceano Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Glória a Deus no alto dos céus Paz na terra a todos os homens É sempre o nosso Salvador Aleluia, glória ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus No princípio ele estava com Deus Tudo se fez por meio dele E sem ele nada foi feito Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não a receberam O verbo era a luz verdadeira Que vindo ao mundo ilumina todo o homem Estava no mundo E o mundo que foi feito por ele Não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas àqueles que o receberam E acreditaram no seu nome Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Estes não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E o verbo fez-se carne E habitou entre nós Nós vimos a sua glória Glória que lhe vem do Pai Como filho unigénito Cheio de graça E de verdade Palavra da salvação Glória a vós Senhor Eu peço que os permaneçam de pé Aleluia 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 Amém. 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 Acomodem-se agora um bocadinho. Amém. Sabem que neste dia há coisas tão simples que não precisam de grandes explicações. Eu não mandei ninguém tirar o chapéu, mas todas as pessoas o fizeram. Não disse para que ninguém fizesse o que quer que fosse. Mas a grande maioria, se não mesmo, a totalidade, bregou a cabeça. E por isso, meus amigos, eu penso, até porque também cheguei um pouquinho atrasado, e também porque neste dia não são dia de muitas palavras, mas é dia do coração. Dia do coração no sentido de que estas coisas que nós hoje estamos a celebrar, e metam coisas entre aspas e letra maiúscula, são coisas que não se captam com inteligência. São coisas que só se captam com o coração. E é de coração que estamos aqui hoje para fazer, eu diria até, mais do que a homenagem ao menino, é procurarmos pedir ao menino que nos ajude a ser mais meninos e mais meninas e mais crianças e mais pequeninos. Somos crescidos demais às vezes, somos muito importantes às vezes, muitas vezes. E acho que é importante perceber que este Deus Todo-Poderoso, este Deus Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, este Deus que tudo pode, como é que ele se vai revelar na fragilidade de uma criança? Nascendo de uma maneira, do jeito que foi, com as poucas condições que teve, para nos mostrar que, verdadeiramente, as coisas importantes não são aquelas, se calhar, que nós tantas vezes labutamos, que nós tantas vezes andamos em conflitos por causa delas. O importante é aqui, neste menino, ou neste Deus menino, neste verbo que encarna. Ouçam, eu podia, de facto, explicar, mas é muito complicado e demoria muito tempo. Porque, parece-se mal, nós temos aquela ideia do nascimento de Jesus, temos aquela ideia do Natal, quando José e Maria vão para Bolém, e depois não tinham lugar na estalagem, e a gente já conhece o filme. E faz-nos ficar com o coração cheio a recordar estas coisas que já sabemos de cor, de carro, de coração. Já sabemos de cor e salteadas. Mas, o São João prega-nos esta partida. Em vez de estar a contar aquela história que nós já conhecemos, e que até, se calhar, gostamos mais de ouvir do que esta que não percebemos muito, no princípio era o verbo, e o verbo, o verbo, a gente sabe o que é que é um verbo. Eu estou a falar no sentido comum das pessoas. Toda a gente sabe. E, de repente, aparece esta leitura. O que é que isto quer dizer? E, para nós percebermos um pouquinho, eu demoraria algum tempo, mas eu deixai que eu vá apenas ao essencial. Como sabem, Deus criou o mundo, temos que ir ao livro da Bíblia, o Génesis, o primeiro livro da Bíblia. E o que é que acontece no primeiro livro da Bíblia, o livro do Génesis? Haja luz e feche. O que é que Deus disse? Deus disse pela palavra. Faça-se. E apareceu. Separe-se o dia da noite. E assim aconteceu. Que os rios e os mares apareçam. E assim foi. Foi criado pela palavra. A palavra aqui aparece aqui assim, mas já ireis perceber melhor. Como sabem, a Bíblia foi escrita em três línguas. Em hebraico, em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus falava. E em grego. Foi nestas três línguas que a Bíblia foi escrita. E depois é que foi traduzida para latim. E depois do latim é que foi traduzida para todas as línguas do mundo. Ora bem. O original, em grego, é logos. Logos. E quando foi traduzido, logo quer dizer palavra. E quando foi traduzido para latim, foi traduzido por berbo. Agora entendem? O berbo. Ok. Porque é o que é que isto quer dizer. Quer dizer que este Deus que criou o mundo pela palavra, faça, apareça. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É este Deus agora que faz uma nova criação. É este Deus que é o berbo feito carne. Este Jesus é o berbo, é a palavra encarnada. Encarnada porque se fez carne como nós. É alguém como nós. Nós antes não conhecíamos Deus a não ser por aquilo que Ele dizia. Pelas palavras que dizia. Agora a gente sabe quem é Deus. Pelo Filho que Ele nos deu. Pela palavra encarnada que é Jesus que Ele nos deu. E é esta palavra encarnada, feita carne, para nós nos retratarmos melhor, nada melhor do que alguém como nós. Lutando com as mesmas dificuldades e até às vezes mais. É este Jesus que nós hoje estamos aqui a festejar. E por isso dizia, nestes dias, eu penso que falei mais alto. Não com estas palavras todas, por mais ilucidativas que elas porventura possam ter sido. Mas Deus fala mais, se calhar, ou falou mais, através de uma simples imagem. Através de uma simples bênção. Através, se calhar, destas crianças que estão com estas indumentárias muito próprias. Deus fala assim. Deus fala nesta fragilidade que nos diz, nós que andamos com tanto medo da Covid. E se calhar com razão, porque já se fala de facto em novas variantes e não sei mais quantos. E já do contágio de animais para pessoas e vice-versa. Neste tempo em que nos sentimos tão frágeis. Eu penso que de facto é bom, faz-nos bem. Meditar com olhar, mas com o coração, neste Deus que se faz pobre. Neste Deus que se faz vulnerável. Neste Deus que foi assim, deste jeito. Que nos deixa até a nós sem jeito. Que Ele de facto quis nascer. Vamos pedir ao Senhor, ao Senhor Jesus. Mais do que pedir ao menino Jesus. Vamos pedir ao Jesus que nos faça meninos. Vamos pedir a este Deus, que é Deus connosco. Que continue connosco. Que continue a ser o Emmanuel. Deus connosco é o que quer dizer. Que continue, de facto, a fazer a nossa caminhada. Que nos ilumine. Que nos desculpe. Que nos perdoo. Que nos faça crianças. Que o ouçamos no nosso coração. Que tenhamos a consciência bem formada para perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós e nós dos outros. Para que o Natal aconteça em cada dia da nossa vida. Eu iria propor-vos que, nesta oração, que nós já estamos habituados a fazê-la, que é o credo, que quando chegarmos à parte que hoje estamos a celebrar, e encarnou, e fez-se homem, e pelo poder, nessa altura, quem puder, coloca o joelho na terra. E depois levanta-se. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do seio e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, nome criado, com substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. e por nós, homens, para a nossa salvação, nos céus dos céus, em que a louca é o Espírito Santo, com o Seu Espírito Santo, com o Seu Espírito Santo e com o Seu Espírito Santo. Também por nós, para o Seu Espírito Santo, sobre o nosso Pilatos, está a ser e o Espírito Santo. Nosso Senhor, o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o Seu Reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia de festa e de alegria, neste dia de Natal, supliquemos ao Pai que está nos céus, que nos dê a sua paz e a vida eterna, e a cada pedido nós vamos dizer assim, Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Neste dia de festa e de alegria, suplicamos ao Pai que está nos céus, que nos dê a sua paz e a vida eterna, dizendo-os cheios de confiança. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que revelem e anunciem em toda a parte que Jesus é o Verbo Eterno de Deus Pai, Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os responsáveis das nações, para que unam os seus esforços e vontades em favor da paz e do progresso em toda a terra, Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estrangeiros que moram entre nós, para que sejam respeitados na sua dignidade e encontrem mãos amigas que os acolham, Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos pais que vivem na tristeza e pelos filhos que cresceram sem amor, para que Deus lhes dê a paz e a alegria, Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós que celebramos o Natal, para que Jesus nos guarde em sua graça e nos torne mais atentos uns aos outros, Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o vosso amado Filho, para trazer ao mundo a luz do céu, Dai a cada homem a graça imensa de o reconhecer e acolher como Salvador, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem acomodar-se um bocadinho. Amém. Amém. Atenção. 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 Amém. Vida em Ele com cânticos de jogo, Cristo nasceu, Cristo nasceu, e emani irmãos, Orei mãos, espero que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever em salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo Encarnado, nova luz da Vossa Glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus, visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a Vossa Glória, dizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Deus do universo, Pai Santo, Senhor Deus do universo, Deus do universo, o Senhor e a Terra, proclamam a Vossa Glória, Vossa Naranja Altura, Vossa Naranja Altura, Vossa Naranja Altura, Vossa Naranja Altura, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia Santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao Módulo Vida Ceia, tomou o cálice com vinho e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a reunição dos pecados. Digo ao Módulo Vida Ceia, tomai todos e comei. Proclamamos a vossa ressurreição, vinda Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e da Ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, em ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para nos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, de toda a Igreja também que está na nossa companhia, apesar de não estar fisicamente presente aqui connosco, mas que se encontra também em comunhão connosco através das redes sociais. Tornai esta Igreja em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo António Moiteiro, mais perfeita na caridade. Lembrai-vos também daqueles que nestas alturas lembramos de forma especial e que já partiram à nossa frente. Acolhei-vos a todos na luz da vossa presença, tendo misericórdia de cada um de nós também que aqui está, e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe do Menino Jesus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança e com a certeza de que seremos atendidos, Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não areis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, e na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Ordeiro de Deus que virais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Amém. 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 E tudo que Ele observa, a terra inteira e tudo que nela ainda aplaudam os rios e as montanhas desultem de alegria. Todos nos confins na terra virão a salvação do nosso Deus. Amém. 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 Graças e louvor se deem a todo momento. Amém. Graças e louvor se deem a todo momento. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espelho e amo-vos. Amém. 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 Que o Natal seja também para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Lembremos também todos os nossos familiares falecidos há pouco tempo, há mais tempo, àqueles que não têm ninguém que se lembre deles, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Amém. Descanse em paz. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Jesus. Amém. 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 Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo, hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 antecipada às sete da noite em Paradela e às oito e meia da noite em Ois da Ribeira no domingo, já neste domingo, nove horas em Espinhele e atenção por favor onze horas aqui, hoje foi só às onze e meia porque de facto em Ois da Ribeira não havia a missa antecipada e portanto tive que encaixar a missa de Ois da Ribeira também no domingo e por isso é que cheguei aqui um bocadinho também atrasado portanto não esqueçam por favor neste domingo às onze horas teremos aqui a Eucaristia antes de nos irmos embora estamos num tempo complicado como a gente sabe e se calhar preparemos-nos porque ainda bem pior por aí, de qualquer dos modos, nós não vamos dar o beijo no menino por todos os motivos e mais algum mas vamos fazer uma coisa diferente que eu vos proponho estarei aqui à frente eventualmente poderá também estar um outro menino em que e então mais ou menos tal como tal como quando é a comunhão deixemos um espaçozinho não só da distância em relação aos outros de dois metros mas ao chegar junto de mim estejamos um bocadinho diante do menino e podemos fazer podemos fazer uma vénia uma vénia de respeito e de adoração a este Deus que se faz menino numa criança portanto estarei com o menino e faremos uma vénia e portanto poderemos depois ir embora os sinos estarão por aí para o caso de querer descolaborar ah disse-me aqui a aqui a Arlete não sei o que é que se passou com toda a franqueza ao princípio ainda pensei que fosse a zelice fosse a zelice da Arlete mas não foi porque depois fui lá e também tive que também não consegui o nosso sino não é o sino é o computador que dá horas ele anda meia variado e portanto anda meia variado a cabeça e portanto de vez em quando lembrava-se começar a tocar sem ninguém tocar enfim quer ser importante mas tenha calma e portanto nós desligamos desligamos a luz que dá para os sinos e portanto ele continua lá entretido mas pelo menos nós já não vimos o barulho enquanto lá os responsáveis lá de Braga penso que eram aquelas homens nos vierem cá porque geralmente aproveitamos quando eles têm mais serviço que é para também ficar mais barato na mão de obra e portanto o que significa que agora nós quando é para tocar é ligamos e tocamos e desligamos outra vez e portanto é por esse mesmo motivo que o relógio continua a trabalhar mas vos já não ouvis os sinos a tocarem as horas por causa disto também a culpa é do mistério do computador do sinos pronto dá-me hora Arlete porque entretanto estavam a chamar e tal não sei mais quantos estamos a brincar que não é evidente o Senhor esteja convosco abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo ouçam eu acho que não é pedir muito ali para o São José e para a Nossa Senhora representados nestes meninos acho que é uma salva de palmas está bem e dêem paz que o menino Jesus nos acompanhe graças a Deus e aí a gente não sei que o menino Jesus não sei que o menino Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL